Boas, boas pessoal, André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Quero agradecer você ter aberto mais esse vídeo, estar acompanhando o canal, chegou agora no canal, inscreva-se no canal e também é bem bacana você deixar o seu comentário sobre o assunto do vídeo, tá bom? Antes de começar o nosso tema, que é um tema que acho que é muito importante, como diz o título, eu quero mandar um abraço para o Marcos, da agência Mandacaru, que fez aqui toda a mudança de design dos meus canais, são três canais. Obrigado, Marcos. E vou deixar aqui embaixo também o link da agência Mandacaru, para você que quer trabalhar, que precisa de ajuda com redes sociais, com design de site, fala com o Marcos, que é bem bacana e ele te ajuda, tá bom? Valeu, cara, um abraço. Bom, vamos lá. Medo, medo, medo. Bom, o que eu posso falar do medo? Pessoal, esses dias, esse vídeo surgiu da minha cabeça, vou explicar por quê. Eu falei com uma pessoa pelo WhatsApp e é muito curioso, eu vou ser bem honesto, é muito curioso porque quando as pessoas me contactam, você sabe, pelo WhatsApp aparece uma foto da pessoa, né? E às vezes a gente fala assim, a gente olha para a foto e a pessoa está muito empolgada, André, eu quero morar em Portugal e tal. E quando você começa a pensar, quando você começa a perguntar coisa e pensar junto com a pessoa sobre as mudanças, sobre o caminho, o que tem que ser feito e tal, e quando acabou a sessão do WhatsApp, ele falou assim para mim, uma pessoa já madura, falou assim, pô André, eu tenho um medo gigante, eu estou com um medo gigante de fazer isso. E uma pessoa que é empresário no Brasil, já riscou para caramba, já teve duas empresas diferentes, uma faliu e agora está com a outra, mais de 15 anos, tudo bem. E então eu falei, pô, esse é um tema interessante de vídeo para a gente partilhar esses pensamentos, tá? E eu falei assim para ele, mas você tem medo do quê, né? Qual é o seu medo? Se você, por acaso, ele é italiano, né? É brasileiro e italiano. Tem alguma reserva financeira, tem lá imóvel no Brasil. Eu estou dando aqui um perfil de frente, tá? Para vocês entenderem. E eu falei assim para ele, o que você tem medo, né? Porque você tem as coisas mais ou menos já ajeitadas para poder fazer essa transição, né? Ele falou, cara, eu tenho medo de tudo, cara. Tenho medo da chegada, da adaptação dos filhos, da esposa, do desconhecido, de largar o que eu já tenho no Brasil, né? Porque ele falou que vai fazer um processo de mudança lenta, ou seja, não vai vender a empresa no começo, vai tentar gerir ela à distância. Até alertei para esse fato, né? Porque já são quase dois anos trabalhando com assessoria. Já vi pessoas tentando fazer isso. Até agora, infelizmente, não quero assustar ninguém. Eu tive dois casos, um em 2017, não, minto, um em 2018, um em 2019, que tentaram fazer isso e depois tiveram que vender a empresa, porque realmente a distância pela internet, com câmera, não sei o quê, controlar funcionário não é fácil. Já estando presente, não é fácil, quanto mais a distância. Então, alertei para isso tudo, falei tudo isso com ele pela sessão e tal, e ele falou sobre medo. Então, o que eu acho, gente? Eu não vou dizer para vocês que eu não tive medo, claro que eu tive medo. Eu cheguei aqui com 32 anos, hoje estou com 48, fiz agora 48. Já era bem maduro, não era um adolescente, não era um maluco beleza, né? É claro que eu tive medo. E, aliás, uma coisa que eu falei para vocês, já um vídeo bem no início do canal, que é como é que eu consegui realmente sair do Brasil. Porque eu lembro que quando eu marquei, quando eu pus essa ideia na cabeça, era incrível porque eu era personal, né? E eu trabalhava em São Paulo, em Moema, numa academia na circulação. Não sei se alguém conhece aqui. Doutor Dácio, grande abraço. Ainda falamos até hoje, depois de 15 anos. Era nosso chefão lá, chefão, gente boa. E eu trabalhava lá e quando eu pus na cabeça que ia para Portugal, vocês não imaginam a quantidade de alunos que apareceram e propostas para eu até, na época, administrar um tipo mini spa, não sei o quê. E aí você fica, pô, eu estou num momento bom aqui no Brasil, por que eu vou largar tudo, né? Pô, as coisas estão andando bem e tal. Então, você tem que tomar uma decisão, né? Na verdade é essa, tomar uma decisão. E eu só consegui tomar essa decisão e largar o medo quando eu comprei a passagem. Então, essa foi uma atitude que para mim foi muito importante. Há pessoas que não vão usar esse artifício para resolver essa situação. Vão ter outros medos e vão usar outras coisas para resolver esses medos. No meu caso, era um pouco de medo do desconhecido, do que ia acontecer, de largar tudo, e surgir muita coisa boa no Brasil. E eu precisei realmente comprar a passagem para ter uma data e sair do Brasil, ok? O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. O medo, por um lado, também é muito importante, porque ele faz com que você repense em todo o seu projeto, em toda a sua proposta de migração, né? Mas o medo também surge do desconhecido. Ele surge do desconhecido e da falta de preparação, ok? Então, se você... E por isso que eu digo... Olha, o ano passado... Eu sei que eu sou muito assim, né? Eu vou para uma história, volto para outra. Mas é a minha forma de pensar. O ano passado, para quem não sabe, eu ajudei uma pessoa a comprar um imóvel à distância, né? E ainda falei assim, pô, que grande responsabilidade, né? A pessoa comprar um imóvel à distância, correu tudo bem, agora está alugado e tudo bem, tranquilo. Mas... E ainda disse para a pessoa, olha, eu não recomendo isso. Eu faço para você, eu sou uma pessoa que faz para você, sou profissional nisso, faço, mas não recomendo. Eu sempre recomendo as pessoas virem a Portugal, conhecerem Portugal, conhecer aqui o país, antes de tomar essa decisão. Seja comprar um imóvel, vir morar de vez. Eu conheço histórias de famílias que vieram, que nunca vieram a Portugal, vieram com pouco dinheiro, para uma situação um pouco mais difícil. E aí a chance de não dar certo é muito grande. Então, se você conhecer os passos todos, se você conhecer Portugal antes, vem fazer uma visita exploratória, fica nas quatro regiões, né? Eu sempre falo três, mas vamos lembrar também Madeira e Açores, que no caso são cinco. Fica aí no norte, centro, no sul, vai até Madeira, vai até os Açores, conhece o país, dá uma olhada como turista, aproveita e dá uma olhadinha como morador, não é? Então, aí você vai conhecer mais da cultura, vai conhecer as cidades, vai sentir o peso do euro, como é que o dinheiro flui, como é que as coisas acontecem, vai no supermercado, vai no restaurante. Tudo isso vai ver as escolas para o seu filho. Uma coisa eu falo para você, olha, essa escola em Carlos da Rainha é referência em Portugal, tal, tal, tal. Você não está vendo, você tem que vir aqui ver, ok? É isso que eu digo. Então, se você fizer esses passos todos, preparar a sua saída, eu garanto para você que esse medo vai existir sempre, gente. E é bom que ele exista. Mas você vai amenizar muito mais esse medo. Quanto mais conhecimento você tiver, menos medo você vai ter, tá bom? E essa é uma das razões, na época, quando eu comecei a criar esse serviço para assessoria, eu lembro que eu pensei assim, o que é que foi uma coisa que para mim foi terrível quando eu cheguei em Portugal, que eu perdi imenso tempo, foi realmente escolher o bairro onde eu deveria morar. E eu lembro que eu bati cabeça, fui morar num quarto, fui morar numa casa minúscula, ali perto dos anjos. Enfim, eu lembro quando eu fui morar nos anjos, é que hoje mudou muito, né? Mas os anjos, em 2005, 2006, eram um lugarzinho mais degradado, entendeu? Mais complicado. E se eu soubesse o que eu sei hoje, alguém tivesse me passado essa informação, provavelmente eu não iria para lá, né? Na época, né? Hoje está meio diferente. Então, esse foi um dos motivos que na época, quando eu comecei a estabelecer aqui o serviço da assessoria, eu criei o tour de morador. Porque eu acho que o tour de morador, ele vai te trazer esse mínimo, entendeu? Ou seja, durante cinco, seis ou oito horas, o pacote maior é oito horas, eu passeio pela cidade com as pessoas e vou explicando, olha, aqui é legal, aqui é bom, aqui é ruim, esse bairro é mais complicado, aqui tem mais escolas, aqui tem mais supercados. Então, eu acho que tudo que você puder fazer para amenizar essa falta de conhecimento, eu acho muito importante, tá bom? Porque é o que eu falei, eu bati muita cabeça com moradia e bati muita cabeça com documentação, porque... E perdi dinheiro, já falei, já contei no vídeo uma vez para vocês, perdi dinheiro com isso, porque foram impostos que eu paguei a mais, foram taxas que eu paguei a mais, os prazos, as coisas para você pagar, você não sabe. Então, quem tiver condições financeiras para se cercar de profissionais, também ajuda, né? Não quer dizer que você não consiga fazer sozinho, claro que consegue. Agora, se eu for morar na Austrália, em Sydney, eu vou demorar alguns meses para reconhecer a área, né? Mas se alguém me mostrar, explicar algumas coisas, o mínimo, a gente sabe que isso vai sempre amenizando algumas situações, tá? Então, o medo, ele vai existir, e é bom que ele exista, mas tenta se programar para vir aqui e conhecer um pouquinho do país antes de tomar esses passos tão importantes como é sair do Brasil, ou de onde você estiver, para uma vida nova. Por outro lado, eu até falei isso na live, a preparação de saída do Brasil, ou de onde você está, ela é tão importante quanto a chegada, muito importante, né? Como é que você vai deixar as suas coisas no ponto de saída, se você vai deixar alguém com uma procuração, se algum familiar vai cuidar do seu negócio, se você confia nos seus funcionários, enfim, porque a saída determina a sua calma, a sua segurança na chegada, né? Porque, imagina, você chega aqui, gastou uma fortuna de passagem, bate aqui, passaram dois meses, aparece uma continha lá no Brasil mil e duzentos reais, não tem ninguém para resolver, e você tem que pegar um avião, porque chegou lá uma citação, uma porcaria qualquer, e você tem que pegar um avião para resolver um negócio de duzentos, trezentos reais, e pagar mil euros, tá bom? Então, quanto mais programado você for, esse medo vai diminuindo, tá bom? E foi isso que eu falei para ele, é claro que eu acho honestamente que minha conversa ajudou, nós conversamos muito, mas eu acho que, claro, é ele que vai ter que resolver essas questões para poder chegar aqui com mais segurança, tá bom? O que é que você acha sobre isso? Deixa o seu comentário, é muito importante, você está nesse processo, você já mudou, está em Portugal, está em outro país, como é que foi para você isso? Como é que você encara o medo? Eu gostava de saber a sua opinião, ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado, quem quiser falar comigo, está aqui embaixo os meus contatos, sempre embaixo do vídeo tem todos os meus contatos, para a marcação do WhatsApp, o tour de morador, enfim, o que vocês precisarem, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.